Pra que razão se ela não pode dar asas? E eu amo anjos sem direção Já andei por tanta estrada, mas você chegou voando E veio tão perto que eu não quero mais ficar longe É saudade que não some, só aumenta o meu querer Que cresce ainda mais quando te vê Simples assim, sem saber você mudou meu coração Dentro de mim, quando você disse foi Eu disse adeus, solidão Sem direção Já andei por tanta estrada, mas você chegou voando E veio tão perto que eu não quero mais ficar longe É saudade que não some, só aumenta o meu querer Que cresce ainda mais quando te vê Simples assim, sem saber você mudou meu coração Dentro de mim, quando você disse foi Eu disse adeus, solidão Tenho mais que certeza, você veio do céu E escondeu suas asas em algum lugar Um presente divino Com cabelo de anjo Que me faz voar Simples assim, sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse foi Eu disse adeus Você disse foi Eu disse adeus Você disse hoje Eu disse adeus Eu disse adeus Solidão Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus